Nós que continuamos unidos ao Papa Bento XVI, agora São Bento XVI que está no céu, mas é o penúltimo Papa da Igreja. Como ser igreja doméstica? Como ser igreja em casa? O manual do ministro da Igreja Doméstica traz todas as informações para você ser igreja na sua casa e não errar em nada, cumprindo os preceitos da Santa Igreja de dois mil anos. O manual do ministro da Igreja Doméstica está na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Como o Nosso Senhor Jesus Cristo fez novas todas as coisas, me ungiu como pádroco leigo da paróquia Sagrada Face de Tours, simplesmente porque nós fomos vendo, então, no decorrer desses anos, que realmente não tinha sobrado ninguém do clero, uma vez que quem está com Jorge Mário Bergoglio reza por ele, aí, em união com ele nessas missas, entre aspas, estão aí completamente excomungados por direito canônico, por tudo. Tem até aquela lei, aquela Constituição da eleição de um novo Papa, que continua válida, Dominique Igreja, que é do Papa João Paulo II. Bom, por vários motivos estranhos comungados. São vários, a gente já explicou isso em vários vídeos aí, resumindo. Resumindo a isso. E nós, então, o Senhor fez novas todas as coisas. Hoje nós somos uma paróquia de leigos para leigos. É, eu sou leigo, eu sou leigo consagrado a Jesus por Nossa Senhora, mas a minha vida se aproxima muito mais de uma vida de religioso do que muito religioso por aí, porque a gente realmente reza essas vezes todas por dia e trabalha para Deus o dia inteiro. Eu não vou simplesmente cuidar dos meus interesses, divertimentos e tal. Minha vida é da casa para a paróquia, da paróquia para a casa do pádruco, do escritório do pádruco, trabalhando o dia inteirinho para o Senhor. Essa é a minha vida, a vida da professora Milene também. Essa foi a obra que o Senhor fez na nossa vida. Eis que faço novas todas as coisas, tem feito na vida de vocês também. Quantos de vocês aí não colaboram, participam, divulgam, fazem arte, que o Espírito Santo e o Anjo da Guarda estão aí inspirando. E estamos indo junto cada vez mais para frente. Então, glória a Deus que nos deu tão grande graça, não nos deixou sozinhos como Ele prometeu. Glória a Deus que está cumprindo as profecias que Ele mesmo fez para vários santos e santas, beatos e beatas veneráveis, reconhecidas pela Santa Igreja que eu estou falando. E nós ficaríamos um tempo sem a Eucaristia, mas nem assim o Senhor nos deixaria sozinhos e que as portas do inferno não poderão contra a Santa Igreja. Olha nós aqui. Nós estamos aí, né? Estamos aí juntos, rezando todos os dias, fazendo a nossa parte de igreja, rezando como nunca nós rezamos na vida. É ou não é? Fala a verdade. E aí, então, o Senhor faz novas todas as coisas e quando simplesmente o clero apostatou, o Senhor foi atrás dos leigos que tinham fé e que queriam estar com Ele. Nós aqui, nós aqui e vocês todos aí. Família Sagrada Faça de Tours. Nós aqui e vocês aí. Toda essa paróquia maravilhosa e a Família Sagrada Faça de Tours. Há muito que comemorar, então, nesses quatro anos. Muitas graças e bênçãos. Muitos pedidos atendidos, inclusive. O Senhor é maravilhoso e ouve. As preces da Família Sagrada Faça de Tours. Quantas graças eu já não recebi porque vocês rezaram por mim, eu também. Quantas graças o professor Milênio também não recebeu pelas orações da Família Sagrada Faça. Quantas graças vocês próprios não receberam e estão recebendo. Porque eu falo que a Família Sagrada Faça é queridinha de Deus, né? A gente reza e o Senhor atende mesmo. Ele ouve mesmo, de verdade. Certo? Continuemos assim, né? Nós vamos aí conquistar o nosso Deus, entristece-lo. Continuemos fiéis ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a festa de quatro anos da paróquia é de todos nós. De todos nós que somos Paróquia Sagrada Faça de Tours. De todos nós que estamos na Família Sagrada Faça de Tours. Todos nós que continuamos unidos ao Papa Bento XVI. Agora São Bento XVI que está no céu. Mas é o penúltimo Papa da igreja. E o último é depois dos três dias de escuridão. Nós teremos o Petros Romanos. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Faça de Tours. Uma paróquia de leigos para leigos. Católica apostólica romana. Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais. Não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo. Continue na sua igreja doméstica. No caminho da salvação para Nosso Senhor. Se prepare. O Senhor está voltando. Vem com a gente.